Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Ô, a manhã tá brava Ô, você leva esse Ô, então não leva nada Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Ô, a manhã tá brava Ô, você leva esse Ô, então não leva nada Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Ô, a manhã tá brava Ô, você leva esse Ô, então não leva nada Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Seu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar